Oi cebolas, hein? Mãe de regime! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três! Dois! Um! Hum! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Hã? Hum! Oi, querida! Como você pode me beijar? Como? Eu estou horrível! Fora de forma, desengonçada! Ora, querida! Pra mim você tá bem assim! Seu falso! Como pode dizer que estou bem? Estou enorme! Bom, na verdade você ganhou uns quilinhos nos últimos anos, mas... Boa! Eu sabia! Você não me ama mais! Escuta aqui, querida! O que pretende fazer a respeito? Regime! E preciso do seu apoio! Tá apoiada! Tá apoiada! Agora eu vou arrumar a garagem! Me chame quando o almoço estiver pronto, tá? Me ajude aqui, filho! Pelo jeito, a sua mãe tá preparando algo delicioso! Tá na mesa! Oba! Já estamos indo! Aqui está! Um pra você, um pra você e outro pra mim! A salada tava boa, querida! Mas cadê o prato principal? Este era o prato principal! Não esqueça que eu estou de regime! E o cheiro delicioso que eu senti há pouco! Deve ser do vizinho! Mas querida, eu ainda estou com fome! Você disse que iria me apoiar! Como esperam que eu faça regime, vendo vocês comendo à vontade? Além do mais, sou eu que cozinho tudo! Seria muita tortura! Tudo bem! Então eu cozinho! Não na minha presença! Quer me tentar? Quer? Tudo bem, filho! A gente tem que dar uma força pra mamãe! É só até ela ficar em forma! Não vai demorar muito! Vai demorar um tempão! A noite... A mamãe esvaziou a geladeira pra não cair em tentação! Mas eu divido a minha cenoura com você, pai! Na manhã seguinte... O café tá servido! Mas me dêem licença, sim? Que café! Sem açúcar! Acompanhado de uma fatia de ricota! É um terremoto? Segurem as paredes! Não é não, pai! É a mamãe que resolveu fazer ginástica! Ela diz que ler gime só não adianta! Um, dois, três, quatro... Ai! Que época eu escolhi pra tirar férias! Bem lembrado, querido! Já que não está fazendo nada... Venha malhar comigo! Quê? Vamos! Vai ser bom pra você! Você também, Cebolinha! Um, dois... Um, dois... Um, dois... Assim o tempo passa... Almoço! Yeah! Jantar! Força, querido! Só faltam mais cinquenta voltas ao redor da casa! Até que... Finalmente! Cheguei onde eu queria! Querido! Cebolinha! Vejam só! Uai! O que aconteceu, querido? Apoiamos um certo regime, Lembra? Pobrezinhos! Eu nem percebi! Mas agora eu vou cuidar bem de vocês, viu? Assim! Hum! Hum! Ah! Agora sim! Recuperamos nossa antiga forma! E eu também! E eu também! Uá! Olha, querida! Sinceramente, prefiro você assim! Hum! Sério? É! Combina mais! Ser fofinha já faz parte de você! Ai, amor! Obrigada! É que nem você com a sua calvície, né? Querido! Você não vem dormir? E... Hoje estou afim de encher a paciência de todo mundo! Oi, Cascão! Oi, Cascão! Como assim? O Cascão é você! Como assim? O Cascão é você! Ah! Já entendi! Você está me imitando! Ah! Já entendi! Você está me imitando! Vou fingir que não ouvi! Vou fingir que não ouvi! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Não vai parar, não! Não vai parar, não! Então, toma! Então... Ops! Nisso não dá pra imitar a Mônica! Escolhi a pessoa errada! Hum! Oi, Cascão! Você está aí? Oi, Cascão! Você está aí? Ih! Tá me imitando, é? Ih! Tá me imitando, é? Pois eu não ligo pra isso! Pois eu não ligo pra isso! Vou fazer você desistir e... Vou fazer você desistir e... Oi, Renatinho! Tudo bem? Oi, Renatinho! Tudo... Bem? Eu, hein? Sorvete! Me dá três de morango! Sorvete! Me dá três de morango! Morango acabou! Pode ser de outro sabor? É... Pode! É um real e cinquenta centavos! Dois cachorros quentes! Dois cachorros quentes! Cinco cocadas! Cinco cocadas! Ah! Pra mim chega! Você é gulosa demais para ser imitada! Ah! Ah! Mas agora eu acerto! Hã? Ué, Cascão! Jogando sem bola? Ué, Cascão! Jogando sem bola? Ah, não! Imitação, não! Ah, não! Imitação, não! Espeltinho, né? Espeltinho, né? Pois você vai ver uma coisa! Pois você vai ver uma coisa! Seu bobão! Você sabe que isso eu não faço! Esses meus amigos são uns chatos! Também não imito mais ninguém! Também não imito mais ninguém! Oh, não! Agora são vocês! Oh, não! Agora são vocês! Não tem graça! Parem com isso! Não tem graça! Parem com isso! Parem! Parem! Hehe! Em algumas coisas, eu também sou inimitável! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora eu vou ajudar! E aí E aí Com você! Obrigado.